Oremos, para que os governos das várias nações defendam os cidadãos e os seus direitos e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos, para que os doentes, todos que sofrem, vivam lindos à cruz do nosso Salvador e um dia cheguem à contemplação da sua glória, oremos. Salve-lhe, Senhor, o nosso povo. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo, deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que lhes peguem a razão da sua esperança, oremos. Salve-lhe, Senhor, o nosso povo. Para que esta Assembleia de Cristãos, a medida que comunga o pão do céu, se transfigure como Jesus do Monte Santo, oremos. Salve-lhe, Senhor, o nosso povo. Apresente ao Senhor neste momento a sua prece, o seu pedido. O que você deseja pedir a Jesus nesta noite, na vivência desta festa em nome de seu Pai, Glória e o São José? Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, abri-se-á. Por isso, procuremos Jesus. Por isso, sejamos capazes de bater a ponta de seu coração. Peçamos a Ele esta graça especial que Ele deseja dar para nós, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Senhor, que no monte da transfiguração, nos mandares lhes escutar o Vosso Vim, atendei a oração que o Seu Espírito fez nascer nesta Santa Assembleia, pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos, por Cristo do nosso, Senhor. Amém. 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 Deixar em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Damos graças sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus é eterno e todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Tendo pedido aos discípulos A própria morte Jesus lhes mostra Na montanha sagrada O seu resplendor E com testemunho Esperamos A realização plena De vossas promessas Com os anjos e com todos São Senhoras do universo Santo, Santo, Santo Santo, Senhoras do universo Santo, Senhoras do universo Amém. 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 Senhor, vós que sempre quiseste me explicar o cuberto em nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que dia se entregue, se ando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Parti o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e morrer, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, No fim da ceia tomou o calistia em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, Deus, dizendo, Tomai todos e beber, Este é o prazer do teu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, E será declarado por vós e por todos, Para a demissão dos pecados, Fazem isto em demória divina. Tu, 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 Senna, Amém. 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 Ave秘 1940, O Espírito nos une ao nosso corpo. Protegei você mesmo enquanto caminhe neste mundo rumo ao céu. Cada dia de novas a tua esperança de chegar junto à vós na vossa paz. canto amém Dai ao Santo Padre, Papa Francisco, Francisco, se bem-vive na fé na caridade e a Dom Gilberto que é bispo desta igreja muita luz para criar o Senhor esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e da igreja os apóstolos e todos os santos que não cessem que na vida souberam a Cristo e seus irmãos esperamos entrar na vida eterna a todos os que chamar-se para outra vida na vossa amizade e aos marcados com sinal da fé abrindo vossos braços acolheiros que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparar a todos vai a luz que não se apaga e a nós que agora estamos reunidos que somos um povo santo e pecador dá força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso por Cristo com Cristo e em Cristo a voz de Deus Pai todo poderoso na vida e no Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 Amém. 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 Este é o meu fim em nome de Tama, no qual eu pus todo o meu amor nesse Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu sou o meu fim em nome de Tama, no qual eu pus todo o meu amor nesse Pai. Amém. 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 Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da Vossa glória e nos empenhamos em rendeiros dos graças, porque nos possedeis ainda na terra participar das coisas do Seu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos a cada-feira a todos vocês que participaram conosco desta celebração e de maneira especial agradecendo aos moradores da Travessa Asparé, que durante o dia de hoje prestaram as suas homenagens a São José. A eles, nossa gratidão e um salto de Deus. Amanhã, às 5 da manhã, na Alvorada, em seguida caminharam com São José para a rua Tenente Antônio João. Às 18h45, nossos exercícios devocionais. E às 19h, a Santa Missa, que amanhã será presidida pelo padre Antônio Neto, reitor do seminário da diocese de Cajazenas. Todos estão convidados a ficar conosco. Lembramos que lá no Saguão temos diversos artigos religiosos e da festa e hoje há uma promoção na barraquinha dos artigos religiosos. A aula da celebração, não deixem de ir para casa sem passar lá e como criar a promoção que os filhos estão fazendo. Também, lá perto de São José, temos o golpe, onde pedimos as doações de vocês para as despedidas da decoração da igreja e também do cargador com José. Ao final da missa, pedimos que a rua Travessa Salé passe a casa que estive para a nossa prestação de contas. E lembramos que no dia 18 teremos o nosso mutilão de confissões. Aqueles que desejaram se confessar poderão estar aqui a partir das 18h30. Diversos sacerdotes da nossa foraninha estarão aqui as confissões. Queremos lembrar também a nossa programação para o dia de São José às 6h da manhã, a Alvorada, às 7h da primeira Santa Missa, às 9h da Missa Patronal, ao meio de assalto de focos. E aí pedimos a todos os devoros de São José, aqueles que moram aqui no bairro, que nos ajudem com os povos. Nós começamos aqui na igreja e vocês respondem de casa para a gente fazer uma bonita manifestação do nosso carinho, do nosso amor a São José. Às 16h da última pizza e em seguir a processão de encerramento. Chegando aqui, teremos a bênção do Santíssimo Sacramento, o sorteio dos prêmios e o show de galteria. Todos são convidados também a participar conosco. O roteiro da nossa processão deste ano. Seminário São José, Rua Padre Lemos. Marcos Macedo, lá atrás da Mancabeira, Praça dos Quatro Banos, Travessa Caririá Sul, Comandante Marcelo Teixeira, de ótima instrução, Padre Lemos, chegando aqui no nosso seminário. Então quem puder, acompanhe conosco para que nós possamos fazer uma bonita processão, reenorar o nosso Deus e louvor a São José. Lembrando-nos também que no dia 19, teremos a relação social aqui no nosso seminário. A partir das 8 da manhã, teremos disponíveis médicos como clínico geral, nutricionista e psicólogo. Aqueles que desejarem passar pelo atendimento por esses médicos, podem ao final da missa fazer a sua inscrição ali, próxima à imagem de São José, para que nós possamos ter controle e organizarmos o atendimento. Também teremos assistente social, educador físico, verificação de pressão, teste de glicemia, calibreiro, defesa de pele e maquiagem. Então você vem, cuida do espírito, depois vai, se arremata, todo o tempo, maquiagem, cheiroso, corta os cabelos, e vem para a próxima de São José, bem-vindos por dentro e também por fora. Tá bom? Então quem desejar participar deste nosso serviço, pode vir no dia 19 a partir das 8 da manhã. E queremos agradecer a assistência à família Anjo, da Guarda, e ao Lúcio Cordeiro de Frentes que está nos apoiando nesta nossa ação social. Também agradecemos a ZEMIR, Móveis e Eletras, a Prefeitura Municipal, ao Café Santa Clara, e à Rádio Reducador. A todos vocês também, nós muito obrigada pela participação aqui na nossa festa e por embelezarem as nossas celebrações. A vocês também, um caloroso salve de paz. Ontem, foi anunciado nas mídias dos redes sociais a... exposição que a gente está vendo aqui do Padre Cícero, de fotos históricas que relata toda a vida do Padre Cícero, vida familiar, vida eclesial, a relação dos homens, enfim, todo o nazém à morte de Padre Cícero. Nós temos aqui no nosso, na ala Bom Pastor, com uma vasta exposição de fotos. Então, você que nos acompanha pelas redes sociais ou você também que está aqui presente e tem desejo de ver essas fotos, de visitar essas galerias, e essa exposição ficará até o dia 19 exposto aqui no Seminário de São José. De modo que, até o dia 19, há possibilidade de vir aqui no Seminário para visitar essa exposição de fotos do Padre Cícero Romão Batista, que se refere, dentro do seu aluno de um milhão, de 150 anos de sacerdotes. O dono sinta-os convidados a participar, a visitar esta exposição. Coração, queremos agradecer ao nosso irmão Padre Cidenano da Piocese Cajazeira, que presidiu a Eucaristia de hoje. A ele, a nossa forte salva do Pai. Aplausos Aplausos La Pris La Cássia Está cidenando, tá calhanhando na telha de Mácianeca, cabecer muito charmo, cabelinha, da gelada. Aplausos Aplausos A data do morativo de 145 anos de edificação deste casarão que abriga tanto gente não somente aos sacerdotes, aos seminaristas mas também a toda esta comunidade que vive ao seu entorno é alegria é tempo de festa e de gravidão a Deus por tudo aquilo que bom que o Senhor comunica a nós por meio da história e da missão deste lugar Aplausos 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 Amém. 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 Leía derechoo's. Seguimos. País. Revelando. Na fé. Independência do amor. Para contando. E revendo a graça de Deus. Desejarmos sempre. Contudo e investigando. O seu reino de vestimizeda. Viva a plena. O Senhor esteja convosco, esteja o reino de nós. Deus, Pai, misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém! O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta cunhada quarestal a uma verdadeira conversão. Amém! O Espírito, sabedoria e fortaleza vos sustenta a luta contra o mal, para podermos, com Cristo, celebrar a vitória da Páscoa. Amém! 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 Amém!